Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal de saúde e de bem-estar. Hoje vamos falar sobre um alimento incrivelmente nutritivo e versátil, que pode ser aliado poderoso no alívio de dores na coluna, nas articulações e no corpo, o chuchu. Vamos explorar os benefícios que essa hortaliça traz aí para a nossa saúde. Simples e pode oferecer muito aí para o seu bem-estar. O chuchu tem propriedades anti-inflamatórias. Ele contém compostos naturais que ajudam a reduzir a inflamação nas articulações e músculos, aliviando assim dores pelo corpo. É hidratante. Sendo composto principalmente de água, o chuchu ajuda a manter seu corpo hidratado e é benéfico para quem sofre com problemas de articulações. Vitaminas e minerais. Ricos em vitaminas como a vitamina C e minerais como o manganês, o chuchu contribui para a saúde das articulações e pode reduzir o risco de doenças relacionadas às articulações. Fibras e baixas calorias. O chuchu tem um alto teor de fibras e também de baixa caloria. É ideal para manter o peso saudável, o que alivia a pressão sobre as articulações. O chuchu você pode incorporar de diversas maneiras. Cruz, em salada, cozido, refogados e também em sucos. Agora você vai aprender a fazer o suco de chuchu para ter todos esses benefícios. Basta você adicionar um pedaço, uma xícara. Uma xícara de chuchu, que é duas fatiasinhas, você corta e dá uma xícara. A metade do suco de um limão e 200 ml de água. Pode colocar o chuchu com casca, não tem problema. Só se certifique de lavar muito bem o chuchu antes de levar ao liquidificador. Você vai liquidificar e não é necessário coar. Basta tomar do jeito que você tirou. O limão vai dar um sabor especial ao chuchu. Sendo que ele também tem muitas vitaminas, como aumentar a imunidade. O chuchu é um alimento acessível e saudável, que pode ser um grande aliado no alívio de dores de coluna, nas articulações e no corpo. Lembre-se que embora o chuchu ofereça benefícios, uma dieta equilibrada e variada é fundamental para a saúde em geral. Se você sofre de dores crônicas, é importante consultar um profissional de saúde para avaliação e orientação adequada. O chuchu pode ser uma adição valiosa à sua busca por um bem-estar. Se você gostou desse vídeo e achou as informações úteis, não se esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no nosso canal para mais dicas de saúde e de bem-estar. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.